Oi gente, esse vídeo é sobre o aniversário da minha filha, da Pepa. Eu de novo, assim como em todos os aniversários, eu fiz toda a decoração. Eu geralmente faço toda a decoração e todos os doces. Às vezes eu faço bolo, às vezes não. Nesse especificadamente a gente fez o bolo. O meu marido até ajudou a fazer o bolo comigo. Então a gente fez inclusive o bolo. Então eu geralmente faço todos os doces. Às vezes eu mando fazer o bolo, às vezes eu mesmo faço o bolo junto com o marido. Só os salgados que daí eu mando vir de uma panificadora e tal. Por que eu faço os doces? Porque eu gosto de usar o meu material para fazer os doces. Geralmente eu faço cake pop e eu gosto de um específico chocolate para fazer o cake pop. Eu gosto, quando eu faço brigadeiro, beijinho, eu gosto do tamanho. Eu já pedi tantas vezes em confeitaria e já fiquei tão decepcionada com o tamanho, com o gosto dos doces. Que eu acabei, sabe, falando, não, chega. Todos os doces agora eu faço. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link da onde eu explico como eu faço os cake pops. Esses cake pops eu faço em todos os aniversários e tem direitinho o link passo a passo da receita, de todos os produtos que eu uso e tal. Tem outros aniversários também. Vou deixar o link de alguns aniversários aqui que eu fiz, vou deixar aqui embaixo. E esse é o da Pepa. Bem, eu vou mostrar para vocês a primeira decoração que eu fiz. Lembrando que no final tem as fotinhos do aniversário, que eu vou deixar no fim do vídeo. Tudo eu fiz com caixa. Cortei caixa. Essa é uma das árvores. Eu fiz duas árvores. Ó, essa é uma das árvores. Tá? Esse papel é o papel normal que eu uso para encapar caixa. Gente, que papel que é? Eu vou pôr aqui embaixo o nome do papel, tá? Eu agora não lembro, mas quando eu editar o vídeo eu ponho aqui embaixo. Esse geralmente é o papel que eu uso para encapar as caixas, para fazer essas colagens e tudo. Quando eu não acho, eu uso outro tipo de papel. Mas esse é o melhor, que é o mais maleável, que dá para encapar direitinho, que fica bacana. Então eu vou deixar o nome aqui para vocês. Isso aqui é caixa, gente. Olha a parte de trás. Eu cortei, eu abri caixa. Sabe essas caixas que a gente pega em mercado? Então, eu abri, eu fiz a copa da árvore, colei com durex, tá vendo? É tudo colado com durex, ó. E fiz, fiz redondinho, ó. E daí depois eu encapei. Tá? E pus as frutinhas. Tá? Uma árvore eu coloquei na mesa, naquele babado, na parte de baixo da mesa. Aí coloquei com um grampeador e na outra eu pus na minha parede. Na parede, assim, de fora, eu decorei, né? Então são duas. Essa eu fiz com frutinha vermelha. E essa aqui eu fiz com frutinha laranjada. Ó. Tá? Mesma coisa, caixa, ó. Remendei, né, as caixas. Passei durex, ó. Até formar o formato da árvore. E daí, por cima, daí eu passei os... Né, agora tá meio amassado, né, gente? Lembrando que o aniversário foi no sábado. Eu tô gravando esse vídeo na segunda. É... E quero ver se eu já mando esse vídeo pra vocês no ar agora, segunda-feira mesmo, tá? Então tá aí a segunda árvore. Vocês vão ver as duas, como é que ficou no dia da festa, né? Que eu vou postar nas fotos. É... Fiz lama. Esse aqui é lama. Eu coloquei... Eu fiz tipo uma pocinha de lama com papel. Esse mesmo papel que eu uso. É marrom. Ó. Então eu fiz umas quatro dessas. É... Coloquei no chão. Né? Colei no chão mesmo, sabe? Tipo poça de lama. Essa pepa aqui... Eu fiz... Eu imprimi a pepa. E aqui coloquei numa caixa também, assim, pra ficar de pezinho. E essa pepa aqui eu coloquei também na parte de baixo da mesa. Tá? Vocês vão ver na foto como é que ficou. Essa pepa aqui eu pendurei. Ó. Eu... Eu imprimi e pendurei num preguinho que eu tinha ali na parte de fora, que foi onde eu arrumei o aniversário. Pendurei essa pepa. Essa aqui eu fiz com... Eu achei na internet as letras. Ó. Eu fiz o nome da Elisa. Toda eu imprimi uma letra por folha. Eu compro o quê? Eu compro na papelaria um bloco de folha um pouco mais grossa que a sulfite. Então você vai lá, tem venda... Tem pra vender um bloquinho que ele é do tamanho do sulfite. Ele é como se fosse sulfite, só que ele é mais grosso. E é esse que eu imprimo na minha impressora mesmo. Eu imprimi o nome da Elisa. Ó. Isso aqui eu colei com durex, né? Com uma cordinha, ó. Aí pus... E-li-za. Essas letras, gente, se conseguem facilmente na internet. Você vai lá e faz uma busca. Letras para aniversário da pepa. E não tem só esse modelo. Esse modelo eu escolhi. Que ele é rosinha aqui, tem a pepa fadinha aqui, ó. E tem tal. Mas tem vários outros modelos. Vários. Então você põe lá no Google. Letras, aniversário, pepa. E põe em imagens. Imagens vai vir um monte de modelo. Você clica em cima, salva. O que que eu faço? Eu sou meio assim no computador. O que que eu faço? Eu salvo a imagem, abro o Word. Entendeu? Aumento a imagem do tamanho da folha do Word e imprimo. Geralmente eles têm uma... Eles são boas as imagens. Então dá pra você aumentar sem que a imagem fique distorcida ou coisa assim. Então essas letras são super fáceis, tá gente? De achar na internet. Tá? Põe lá no Google lá. Letras, aniversário, pepa. Que vocês vão achar o abecedário inteiro de vários modelos. Eu escolhi esse que eu achei mais bonitinho. E daí vocês vão ver que eu pendurei na parte de trás da mesa, né? Tinha mesa, aí na parede de trás eu pendurei a Elisa. Bem bonitinho. Fiz o sol. Ai, minha filha acordou, gente. Peraí que eu já vou... Eu já volto com vocês. A Peppa, é. É. É a Peppa. É. Ela acordou, gente. Ela tava dormindo. É, pinta essa aqui, ó. Então, aí eu fiz o sol. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu separar aqui o que eu já falei. Pra não repetir. Eu fiz o sol. O sol eu fiz com um prato. Ó, é um prato de papel. Tá vendo? Eu encapei com esse mesmo papel que eu uso sempre, que eu falei pra vocês. Ó, eu encapei, ele ficou redondinho. Né? E daí eu fiz o quê? Eu fiz dois sol, tá, gente? Eu botei um sol atrás da mesa, né? Junto com o nome. E um sol na minha outra parede. E daí eu fiz essas tirinhas que eu encapei com... Também com cart... Com... Com aquele papel. Eu fiz essas tirinhas com caixa também. Então eu cortei. Ó, eu cortei seis. Aí vocês vão ver como ficou. Porque o sol da Peppa, ele é bem redondinho e tem esses quadradinhos, né? É Peppa, meu amor. É Peppa. Essa aqui não pode. Ó o sol. Acabou de acordar. Então ficou assim, ó. O sol e daí eu colei com esses seis raios, né? De sol junto. E daí vocês vão ver direitinho como é que ficou no detalhe ali que eu vou mostrar. Outra coisa que eu sempre faço nos aniversários, que eu acho que dá um visu muito bacana. É... Eu tenho uma mesa que geralmente eu monto os aniversários. Só que o que acontece? Eu coloco caixas em cima da mesa pra ficar diferentes níveis os doces. E fica muito bacana. Eu encapo essas caixas, né? Então essa é uma das caixas. Essa aqui foi a caixa que ficou o bolo. Vocês vão ver de novo na foto que ficou o bolo, ficou pra cima. Essa foi a caixa que eu encapei do bolo. Ó, eu encapei verde. Aí aqui eu encapei com azul. Fiz umas nuvens. Ó. E fiz um solzinho na caixa. Tá vendo? Não encapei a parte de baixo. Porque a parte de baixo é a que ia ficar na mesa. Diga, meu amor. Então essa é uma das caixas que eu encapei. Eu geralmente... Eu geralmente faço três caixas. Pera que eu vou te dar essa, ó. Essa aqui você vai gostar. Fiz cones. Ó, cone eu faço com cartolina. Fiz cone e daí eu imprimi a foto. Isso aqui eu coloco em cima da mesa. Entendeu? Então ficou o conezinho. Isso aqui também é cartolina. Imprimo, colo. Aí coloquei o número 2 de 2 anos. Esses números também encontram na internet do mesmo jeito da letra. Ó, esse. Ela adora esse brincar com esse. É a Pipa, meu amor. É. Tem que fazer a mamada. E esse aqui eu usei no bolo. Vocês vão ver. Eu não sei, na verdade, nem porque tá aqui. Esse aqui eu usei no bolo. Porque eu fiz bolo, eu e o meu marido. Fizemos bolo de Kinder Bueno. E a gente usou pra... Esse dos docinhos eu vou deixar pra falar daqui a pouco. Que, meu amor? É, linda. Essa é uma outra caixa que eu encapei maior. Essas caixas maiores eu ponho os docinhos. Ó, eu também fiz sol. Fiz nuvem. Então, do mesmo jeito que encapei a outra caixa. Brinca lá, filha, no chão. Ela tá subindo na cama, gente. Ah, o principal. Fiz a casa da Pipa. Olha a Elisa aqui. Só um minuto, gente. Peraí que eu vou ter que descer ela. Ela acabou de acordar, gente. Ela tá tão chocando. Olha a outra Pipa pra você, ó. Olha a outra Pipa. Meu irmão. Olha lá você. Quer mostrar? Quer mostrar? Olha lá você. Olha lá. Pipa. Pipa. Olha lá. Esse. Qual que você quer? Qual que você quer? Esse? Não, esse é o copo. Esse? Esse é o meu papai. Mesma coisa, gente. Olha os cones. Esse é o papai. Olha lá. E tem o papai Pig. Então, eu fiz vários conezinhos desses diferentes, ó. Outro cone. Mamãe. Mamãe. Com a Pepa. Tá vendo? Acabou de acordar. Mamãe. Oi, meu amor. Oi. Ó, esse aqui foi um balão que a avó dela deu, que a gente não conseguiu encher direito, mas a gente encheu e penduramos no todo lá de fora. Mamãe. O que, meu amor? Jorge. É, o Jorge? Isso eu sempre faço nos aniversários, gente. O pom-pom. Mamãe. Pom-pom. Fala pom-pom. Mamãe. O que? Mamãe. Ó, fala pom-pom. Mamãe. O que, meu amor? Papai. O pom-pom, gente, é super fácil de fazer. É super fácil de fazer. Eu vi num vídeo aqui no YouTube mesmo, como fazer esses pom-poms. E depois que eu peguei a prática, gente, foi que foi. Eu fiz pom-pom rosa e branco. Então, ó, esse é o branco. Eu não peguei o rosa pra vocês verem, porque é o mesmo conceito, né, gente? Vocês vão ver lá nas fotos. Aqui tá meu outro sol. Ah, o balão. Ó o balão, gente. O que eu fiz? Ó lá. Eu fiz o balão rosa. Aí eu cortei com cartolina as orelhinhas do porco, ó. Aí aqui eu pintei com canetinha que escreve em CD, tá, gente? Usa sempre canetinha que escreve em CD. Ó, e daí eu fiz o narizinho. Mamãe. O que, meu amor? Esse é do papai. Pega do papai, ó. Outro cone. Esse é do papai. Esse é do papai Pig, é, da mamãe Pig. Mamãe, mamãe. Vamos tirar essa bagunça daqui, vamos pôr tudo ali? Isso, papai. Tá bagunçado. Isso. Isso, papai. Aí aqui, ah, bandeirinha. Gente, eu sempre faço bandeirinha. Ai, deixa eu virar que tá meio torto, gente. É, Elisa, que acabou de acordar e... Mamãe, mamãe. Bagunçou o vídeo, meu amor. Mamãe. O quê? Oi. É, o papai? Isso, eu consigo pegar. Bandeirinha. Gente, eu não consigo ficar sem bandeirinha nos aniversários. Olha, Elisa, tua bandeirinha. Bandeirinha branca com rosa. Eu sei que é meio, sabe, festa de lina, mas eu adoro essas bandeirinhas. Eu jorge. Eu jorge, meu amor. Então, eu faço bandeirinha em todos os aniversários. E eu uso as cores do aniversário. A mamãe pega essa. Ai, cheiro bom de cabelo, hein? Aí, mais poça de lama. Opa. Mais poça de lama. Essa poça de lama tá suja. Desculpa. Ah, viu? Essas pocinhas de lama menor eu coloquei na mesa. Vamos, vamos. Vamos tirar tudo que tem aqui. Peppa. Peppa. Eu sei, eu sei o que é a Peppa. Vamos por aqui? Isso, vamos por aqui. Mamãe, mamãe. Nuvem. Essas nuvens eu coloquei, pendurei na... Junto com as bandeirinhas, eu pendurei as nuvens. Vocês vão ver na foto como ficou. As bandeirinhas, elas... Eu fiz assim no teto, né? De um lado pro outro. E daí eu pendurei as nuvens também. Ficou bem bacana. Isso aqui eu fiz pro bolo. Foi um bolo comum, né? De Kinder Bueno que eu fiz. E daí por cima eu fiz esse... Imprimi naquele... Naquele sulfite mais grosso que eu falei pra vocês. Imprimi a foto da família. Fiz uma bandeirinha, ó. Com papel corde rosa. E daí coloquei dois canudinhos de papel. Desse que você compra em papelaria, gente. Eu aqui compro em loja que vende assim... Mãe! Oi! Oi! Que vende coisa de artesanato. É o George! É o George, meu amor. É o George, a Peppa. Então esse eu pus no bolo, tá, gente? Ó, eu colei com durex e fiz no bolo. Esse é um sol. Deixa eu pôr o sol pra lá. É o outro sol. Aí eu fiz aqui mais uma nuvem. As nuvens eu fiz de cartolina, tá, gente? Cartolina branca. Então, as comidas, geralmente eu faço uma coisinha diferente. Por exemplo, eu fiz uns sanduichinhos e coloquei com um guardanapo bem bonitinho. E daí eu na frente coloquei piquenique, ó. Que é o piquenique da Peppa. Que tem um sanduichinho, né? Mamãe! Aí eu busquei a foto que tem o sanduíche. Eu te dou. E daí eu coloquei. E aqui é básico, né, gente? É cartolina e o rosa também é cartolina. Esse pato da Peppa... Eu te dou, eu te dou. Ó, Elisa aqui, ó. Esse pato da Peppa, eu achei um machimelo, gente, em forma de pato. E daí eu pus num potinho cheio de patinho. E daí na frente eu botei pato da Peppa, ó. Aí fiz o mesmo esquema. Aqui é cartolina rosa, aqui amarela. Aí coloquei, tipo, na frente da comida do pato, ó. Eu que escrevo, tá, gente? Eu faço... Eu imprimo a imagem, né, que eu quero. Por exemplo, eu pus lá no busca Peppa com pato. E daí apareceu lá em imagens. Aí eu coloquei no pente, coloco no pente brush e escrevo. É pato da Peppa. Aí eu imprimo e coloco na frente do machimelo que tinha. Coloquei na frente dos machimelos que tinham pato, né? Ó, você quer o pato? Esse. E qual que é o outro que você tem? Ah, pote de lama. Ah, eu tenho que explicar pra eles. Vamos lá, dá tchau. Dá tchau. Olha, eu acordei agora, gente. Tô chatona. Ó. Pote de lama. Eu fiz bolo no pote. É, de chocolate. E daí na frente dos bolos no pote eu coloquei pote de lama. Esse é da Peppa. Da Peppa. É na lama. Ó, deixa eu só mostrar. Mesmo esquema. Fui lá em imagens, Peppa na lama. Aí pus, salvei. Aí pus no pente brush e escrevi. Pote de lama. Gente, eu baixo geralmente a letra pro Word lá, eu baixo a letra do negócio. Por exemplo, quando eu fiz Minecraft, eu fui lá fazer download das letras pro Word do Minecraft. Aí fiz o download, aí quando chega no Word, qualquer coisa que use letra, aparece a letra do Minecraft. A Peppa, a mesma coisa. Fazer download letras da Peppa. Então vocês vão ver que a letra que eu usei, ó, é a letra da Peppa. Tá vendo o piquenique, ó? Ó, a letrinha da Peppa mesmo, do desenho, entendeu? E, então, eu mostrei pra vocês o do pato, né, o do piquenique, que foi de sanduíche. Ah, das nuvens de chuva, também foi marshmallow. Ó, foi um marshmallow branco com azul. E daí eu comprei, e daí eu pus lá, imagens, né, buscar, Peppa na chuva. Aí pus, e daí salvei no pente branco, e embaixo escrevi com a letra da Peppa, nuvens de chuva. Tá vendo? E daí coloquei cartolina, cartolina, e coloquei na frente do marshmallow, que parecia nuvens de chuva. Vamos ver qual mais que tem? Ó, chuva. Peppa na chuva. Pote de lama. Goldfish, gente. Faltou o Goldfish. Esse é o Goldfish. Eu fiz gelatina azul e coloquei um Yumi, sabe aquelas... Deixa eu só mostrar, deixa eu só mostrar, ó. Sabe aquelas balinhas de gelatina? Então, eu comprei laranja, comprei vários, e peguei só as laranjas. E coloquei dentro do potinho da gelatina, da gelatina azul. E daí na frente eu pus o peixe da Peppa, né? Que é o Goldfish, né? Que é o peixe da Peppa. Então, fui lá, procurei a imagem Peppa com o Goldfish. E daí apareceu a imagem, salvei, coloquei lá no pente branco e escrevi Goldfish da Peppa. Aí coloquei na frente da onde tinha os potinhos com a gelatina, né? A gelatina azul, né? Eu faço geralmente isso, assim, com as festas de aniversário. Tipo, eu faço com que a comida seja parte do tema, entende? E finalmente, a comida em si, eu fiz cake pop, como eu falei pra vocês. Aí os cake pops, eu usei esse canudinho, né? Como eu sempre faço, meus cake pops sempre é de cabeça pra baixo. Então, eu usei esse canudinho. O canudo, você pode usar, tem várias cores esses canudos de papel. Eu usei esse e coloquei uma fotinho da Peppa, que eu também busquei na internet. Olha lá. Deixa eu botar essa aqui pra vocês verem melhor. Mamãe! Oi, meu amor, oi. E colei essa imagenzinha. Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei, geralmente eu coloco o cake pop numa forminha de papel. Coloquei rosa e uso papel crepom, como se fosse grama. E daí, coloquei em volta, como se fosse grama. E fiz o cake pop assim. Vocês vão ver nas fotos, tem detalhado nas fotos como ficou o cake pop. Os docinhos eu resolvi fazer assim, ó. Achei. Esse é a forminha que eu usei pro cake pop. É forminha de cupcake, gente. E esse foi o crepom, né? Que eu usei e daí eu uso como se fosse daí grama. E daí, docinho foi brigadeiro, que teve que eu usei coisinha rosa, com esse negocinho rosa. E o granulado rosa do brigadeiro. E o beijinho verde. Oi, meu amor. Que foi forminha verde com coisinha verde. Diga, meu amor, diga. Bolo. Você quer o quê? Isso. Bolo. Bolo? Eu te dou bolo. Vamos descer. Vamos descer pra pegar bolo? Isso! Dá tchau, então, pra eles. Fala desculpa, meu choredo, no começo do vídeo. Falei que eu tô me acostumando com a minha cama nova. Ela se mudou, gente. Ela agora foi do berço pra cama. Então, ela acorda. Ela tá acordando antes do que o normal. Ela descansava bem mais tempo, sabe? Durante a tarde. Dava pra eu fazer o vídeo todo pra vocês, sem ela. Mas agora ela acorda mais cedo, porque ela se assusta. Ela abre o olho, ela vê que ela não tá no berço. E daí ela já começa a chorar. Igual vocês viram, né? Que ela começou a chorar. Você quer se ser? Deixa eu se ser. Ela quer descer lá embaixo, porque lá tem bolo. Ela quer comer um bolinho. Quer comer bolo ou uva? Mamã. Bolo ou uva? Isso. Uva. Uva, viu? Nossa. Então tá, gente. É isso. Mostrei pra vocês toda a decoração. Vocês vão ver no fim do vídeo. Vai ter várias fotos. Eu vou colocar as fotos do aniversário todo. Ai, eu não mostrei pra vocês a casa. Gente, onde é que eu tô com a cabeça? Eu ia mostrar a casa dela, atrapalhou. Acabei mostrando outra coisa. A casa. Eu fiz a casa toda da Pepa. Eu peguei uma caixa. A caixa de cerveja ainda. Tá vendo? É uma caixa. Ai, eu encapei a caixa de amarelo. Eu não encapei a parte de trás, porque ela ficou... Essa caixa ficou de frente pra mesa. Tipo, na parte de baixo da mesa. Vocês vão ver na foto. Ficou no chão, mas essa parte das costas ficou na mesa. Então não dava pra ver, entende? Então eu encapei só a frente. Isso tudo é aquele papel. Que eu falei pra vocês. Vamos, se ser, deixa eu só mostrar a caixa. Então isso tudo aí eu fiz. A janelinha da Pepa, ó. Com cartolina azul. Ó, eu fiz até em volta branquinho, ó, gente. Deixa vocês verem. E daí isso aqui da Pepa eu imprimi. Ó, eu imprimi naquele papel grosso. E geralmente a Pepa tem assim, né? Ela tem dois andares, ó lá. A gente vai, se ser. Tá, dá beijo. Dá tchau, então, ó. Ela não gostou, dá tchau. E aqui do lado eu pus a porta da Pepa, ó. E daí aqui é o... O teto. O teto eu também fiz, tá, gente? Gente, eu fiz tudo com caixa. Essa parte de cima foi caixa que eu cortei. Dá beijo. Dá beijo, então. A gente vai. A gente vai dar beijo. Ó, beijo. Ó lá, ó. Eles querem saber porque eles querem fazer igual pros amigos. Ó, tem mamãe lá do outro lado que quer fazer festa da Pepa também. Sabia? Hein, meu amor? Tem mamãe lá, ó. Tem outras mamães lá do outro lado. Sabia? A gente tem que ajudar e falar. Como que a gente fez uma festa assim? Vamos dar ideia. Então tá, gente. É tudo de cartulho, de papel. De caixa. Papel que você encontra no mercado. Ó, dá uma olhada. Tá vendo? É o... Eu colo tudo com durex. E daí depois eu encapo. Tá vendo? A pinhata foi destruída. Mas a pinhata eu fiz uma mini casinha também. A mesma coisa, tudo com caixa. Eu acho que vai mostrar daí nas fotos e eu mostro pra vocês. Vamos. Agora, gente, CC. Só faltava essa caixa. Vou mostrar. Olha lá. Até a Bianca veio aqui ver o que a gente tá fazendo. Até a Bianca. Olha lá. A Bianca vai entrar na tua caixa. É isso, gente. Desculpa. Mas é assim mesmo. Vocês estão fazendo festa da Pepa. É porque vocês têm criança em casa. Se vocês têm criança em casa, vocês sabem. Na verdade, eu não costumo fazer meus vídeos com a participação dela. Mas realmente, meu marido, apesar de estar de férias, ele deu uma saída pra resolver uns probleminhas nossos. E eu fiquei sozinha com ela. O quê, meu amor? E eu não ia deixar ela chorando lá, né, gente? Vamos, CC? Comer uva? Pintar? Então tá, gente. É isso. Vocês vão ver as fotos. As fotos vão clarear muito mais tudo que eu falei pra vocês. E vai ser ótimo, tá? Qualquer dúvida, me pergunta. E é isso. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo, tá? Beijo. Tchau. Dá tchau. Você já deu um monte de tchau, né? Você não vai dar mais tchau. Oi. Dá tchau. Olha lá. Agora sim é o tchau. Tchau. Manda beijo. A festa da Pepa foi minha. Diga. Tchau. Tchau. Beijo. Deixa eu desligar lá. Uuuuuh. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man, who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man, who lives on Drury Lane. Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Do you know the Muffin Man? Tchau. Um. Tchau. E aí